Carolina, olha só. Você vai comer direitinho. Você vai obedecer ao tio Zé. E você vai tomar os remédios. Você promete que toma os remédios? Prometo. Então tá bom. Beijo na mamãe. Tchau. Mãe, o papai vai ficar legal. Ele não vai mais brigar. Vou pedir pra ele não brigar mais, escutou? Tá. Tá. Tchau. Tchau. Tchau, José. Vai com Deus. Legal. Como chama essa bonequinha? Esse bonequinha chama... É... Lalesca. Lalesca? O que você tá pensando? Hã? O que que é a Lucas? Nada. Vamos voltar pra Curitiba? Quê? É, eu preciso voltar. Eu quero voltar. Agora? É, agora. Já. Vamos? Música Mesmo quando só melancolia Viver só traz desarmonia Sendo um amor pra suportar viver Mesmo quando a casa é oposto ao que é bem viver Cláudia, desculpa a demora, tá? Mas ainda passei você na frente de muita gente Não, tudo bem, não sei, doutor Então, como é que tá a Carolina? Você bem? Brincou? Passei febre? Quem sabe ela se curou, não? É, infelizmente não é assim A doença tem cura Mas é preciso muita dedicação Dedicação eu sei que ela vai ter Ela é minha vida, doutora Ela é tudo pra mim Eu sei Mas você é humana, Cláudia E você vai precisar de muita dedicação e muita tolerância O nosso hospital, como todo hospital público Tem condições de tratar a Carolina Mas existem muitos pacientes Doutora Ela vai precisar daqueles remédios fortes que a senhora falou Vai sim Tanto os medicamentos como as aplicações Podem ser feitas aqui Como em qualquer outro hospital público Mas você vai precisar escrever a Carolina Entrar numa fila Enfim Você vai precisar de tempo Você tem tempo pra ela Eu trabalho Eu trabalho, mas eu vou arranjar tempo Eu me viro Eu dou um jeito Que bom Se depois de algum tempo Os medicamentos não derem efeito Aí nós só temos uma alternativa Qual? A única solução é o transplante de medula Meu Deus do céu Nesse caso Se esse for realmente o caso da Carolina Nós precisamos encontrar um doador Doador? Eu posso ser a doadora dela? Não Infelizmente não, Cláudia A mãe é incompatível Nesses casos O maior índice de compatibilidade São os irmãos E daí? E daí que nós temos que ter a sorte De encontrar um doador compatível Sorte? É Sorte, Cláudia Não é fácil Mas quem sabe a Carolina Reage bem os medicamentos Essa doença regride Quem sabe? E se não regredir? Bem Eu tenho que ser sincera com você, Cláudia A hipótese de encontrar um doador no Brasil é É muito remota Onde eu posso encontrar o doador, doutora? Provavelmente nos Estados Unidos Mas é um tratamento para milionários Você vai precisar de dinheiro para viagem, para doação, para internação, enfim Você vai precisar de muito dinheiro Quanto? Em torno de duzentos a quatrocentos mil dólares Duzentos mil dólares? Por baixo Mas isso é uma loucura Isso aí é uma loucura Eu não tenho esse dinheiro Eu sei, Cláudia Mas você vai ter que ter calma Quem sabe a Carolina reage a esses medicamentos E se não reagir, doutora? E se não reagir? Como é que eu vou salvar a minha filha?